Estamos fazendo as análises de todas as lutas do UFC 252, que tem como luta principal o confronto entre o campeão dos pesos pesados Chip Miotic e seu desafiante Daniel Cormier. Agora faremos a análise da luta entre os pesos pesados entre Chris Dawkins e Parker Porter. E vamos falar primeiro dos dois lutadores, depois dar uma análise de como a gente supõe que a luta vai transcorrer dados e estilos de cada lutador. Primeiro vamos falar do Chris Dawkins, ele é estreante no UFC, na verdade os dois são Chris Dawkins para começar. Ele é o irmão do Kyle Dawkins, que estreou há pouco tempo atrás também contra o Brandon Allen, só que ele é um peso pesado enorme e um cara que tem um estilo curioso para um peso pesado. Porque sim, ele tem a mão pesada, sim, ele bate de um jeito estranho, mas só que ele também é um cara que busca muito a queda e busca trabalhar por cima. Ele tem um ótimo ground and pound, define muitas lutas assim, ele segura seu posicionamento, ele não é um cara tão agressivo no solo como o irmão, mas ele segura sua posição e trabalha os golpes por cima. Quando a luta está em pé, ele tem bons chutes, ele inclusive tem um nocaute aí via chute alto, que foi uma situação meio cômica, porque ele chutou escorregando simultaneamente e o oponente caiu. Então, ele é um peso pesado, apesar de bem grande, ele é bem flexível, tem mais habilidades do que o peso pesado normal, está vindo aí de uma vitória apenas em sequência, mas só que o que vale constar é que a luta que ele perdeu, e eu não vou lembrar o nome da pessoa para quem ele perdeu, lamentavelmente, ele estava dominando a luta durante dois rounds, aí chega no final do segundo, ele estava prestes a terminar a luta, inclusive a luta poderia ter sido interrompida no primeiro round. Ah, Azuna Anyanyu, esse é o nome, e desculpem por não lembrar, mas vocês entendem. Ele dominou a luta, quase chegou a nocautear no primeiro round, estava perto de terminar no segundo, mas aí acabou ele, que definiu tudo. E isso é uma coisa passiva de acontecer com qualquer peso pesado, mas só que ele vem de uma boa sequência aí, que das últimas cinco lutas que ele fez, ele só perdeu essa, ganhou todas as outras por nocaute, antes do terceiro round, vem tendo boas performances aí, e é definitivamente um cara para se ficar de olho. Do outro lado a gente tem o Parker Porter, que é um cara com mais rodagem, ele é um cara que já enfrentou nomes conhecidos, ele já enfrentou inclusive John Jones e o Gabriel Napão, obviamente ele perdeu as duas lutas, né galera, antes que vocês me perguntem, mas é um cara que ele deu uma parada em 2015 de lutar, voltou aí em 2018 e conseguiu uma sequência de cinco lutas, das quais ele só perdeu uma, que foi por desqualificação. Ele tem um estilo muito parecido com o Roy Nelson, no sentido que ele vai se aproximando dos oponentes, assim, com pequenos passos, e solta um overhand de direita, mas ele é muito preciso com esse overhand. Ele também tem bons chutes, ele trabalha bem os chutes no corpo, os chutes na perna, e ele trabalha aquele chute que a gente fala que é o chute low-low, que é abaixo da linha do joelho, faz isso muito bem, não no sentido de marcar, mas no sentido de realmente causar dano, tem alto poder de nocaute, apesar da baixa estatura ir pra um peso pesado, e tem definido a maior parte das lutas assim, é definitivamente um cara com muita experiência já, e com, apesar de não ser um cara tão técnico, com muita capacidade de definir uma luta. E agora vamos com o tio Caio para a análise de como o confronto vai transcorrer. Dê aqui suas palavras de sabedoria. Bora lá, molecada, vamos lá. O Duckles, ele é um pesado de bom nível, a galera sabe, o carinho que eu tenho por essa categoria, o carinho pelos caras que lutam nessa categoria, o meu amor pelos pesos pesados, como ele é gigantesco, mas o Duckles, ele é um pesado decente. Óbvio que não é aquele pesado que você vai ver brigando lá em cima, mas ele reúne todas as características físicas básicas para ser um pesado minimamente esportivo. atleticamente competitivo minimamente. Ele tem uma condição física decente, ele tem um nível de trocação muito bom, não é muito bom, tipo, nossa, o cara seria um campeão do Glory, mas ele é um cara que tem uma trocação bem decente, ele tem ajustes de posição no chão muito bons, mão pesada, eu nunca falo como categoria de pesado, porque mão pesada é o default da categoria. Todo pesado, mesmo de mão leve, tem mão pesada. Já o Porter, ele é um cara que é pequeno para a categoria, não é pequeno de estrutura. Ele é baixo para a categoria, ele aguenta muita pancada, ele vai muito para cima, ele tem uma resistência a golpes bem grande, o que nessa categoria é um diferencial, porque qualquer mão que entra, ela muda totalmente a condição do jogo. Eu acho o Duckles mais alinhado, tecnicamente, do que o Porter. Eu vou, já metendo um spoiler aqui do que eu vou colocar, eu vou de Duckles, mas eu acho que é uma luta meio que 60, 40, 55, 45. Nada de tão desnivelado. Talvez a questão física possa cobrar um pouco, ser um pouco menor, possa cobrar do Porter. Mas ele tem valências técnicas, sim, o suficiente para fazer uma boa luta. São dois pesados que eu vejo dentro da categoria, fazendo uma carreira minimamente competitiva, mas eu vou de Duckles dessa vez. Bom, essa é aquela luta que eu acho ela tão parelha e com tantas possibilidades de finais diferentes, que eu estou até agora pensando em qual vai ser o meu palpite. Só vou dizer aqui, apostadores, eu não acho que essa seja uma luta interessante para vocês meterem dinheiro, sabe? Porque, apesar de eu considerar o Duckles mais técnico em basicamente todas as áreas, não é grande coisa. Ele continua sendo um peso pesado, e pesos pesados são naturalmente menos técnicos, sabe? E ele é um cara muito acertável, ele é um cara que pode ser nocauteado a qualquer momento e está enfrentando um nocauteador. Um cara que joga buscando justamente nocaute. Ele não busca um domínio técnico, ele busca aquele golpe definidor e ele faz isso muito bem. Ele trabalha aqueles chutes que machucam, mas só que a grande valência dele é o overhand de direita. E ele tem experiência contra um nível de oposição muito maior. Quer dizer, se você for pegar os caras que o Dawkins bateu, é sempre gente com cartel de 4 vitórias e 4 derrotas, 2 vitórias e 1 derrota, 3 vitórias e 3 derrotas. O melhor nome, o que eu posso dizer, é que essa luta dele contra o Azul na Anianu, que tinha um cartel até decente, 14 vitórias e 5 derrotas, ele perdeu. Ele estava indo muito bem, mas ele perdeu. Isso é o máximo que a gente tem dele contra uma opção minimamente competente. Já o Parker Porter já está na área há mais tempo, já enfrentou o cara que tem nível de UFC e as derrotas dele vêm disso. Já lutou no Bellator também, venceu o luta lá. Então, assim, como eu falei, é uma luta que eu vou dar um favoritismo mínimo, mínimo para o Dawkins e eu vou dar esse favoritismo porque eu realmente não gosto de considerar o poder do nocaute como o único fator de uma aposta. Mas só que na realidade, por questão de experiência, por questão de melhor competição, eu acho que o favorito na maior parte das caixas de apostas deve ser o Parker Porter. Por uma questão de já ter enfrentado melhor competição. E o Boves deve estar simplesmente pensando, ele vai chegar e fazer o que ele sabe fazer, jogar o overhand de direita, às vezes um gancho de esquerda, e nocautear o adversário. Eu acho que se isso não acontecer, a tendência é que o Dawkins domine essa luta. Se ele conseguir levar a luta para o chão, eu acho muito difícil que o Porter consiga se levantar antes de ser brutalmente nocauteado aí, ou uma interrupção técnica aí do juiz devido ao volume de golpes. Mas eu acho que é bem difícil mesmo apostar nessa luta. E essa foi a nossa análise. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu joinha, e deixe um comentário aqui comentando o que você achou. Seu Capitão Caríssimo agradece a sua presença e até o próximo.